Olá amigo ligado na programação da TVT e você que nos assiste pelo Sistema Net em todo o país. Estamos começando mais um programa Brasil Consciência, uma realização do Sindicato Nacional dos Servidores Públicos Federais na área de Ciência e Tecnologia do setor aeroespacial. No programa de hoje a gente continua falando sobre os sistemas de monitoramento da Amazônia e de mais biomas do Brasil e sobre a possibilidade do Brasil ter um outro radar para trabalhar nesses sistemas, um radar de um satélite, um outro satélite, um satélite radar. Nós vamos conversar agora com o Cláudio Almeida, que é o coordenador do Sistema de Monitoramento da Amazônia no INPE que vai explicar para a gente primeiro o que é o deter intenso que foi anunciado recentemente pelo ministro de Ciência e Tecnologia, Marcos Pontes. Muito bom dia Cláudio, obrigado por você mais uma vez estar aqui se prestando a nos explicar como funciona o trabalho de monitoramento da Amazônia e conta para a gente o que é o deter intenso. Nós tínhamos o deter que servia para emitir alertas para os órgãos de fiscalização sobre áreas que possivelmente estariam sendo desmatadas. O que é esse outro sistema que é mais, pelo que o nome diz, intenso do que o DT que nós tínhamos? Bom dia Edmund, bom dia a todos os ouvintes. Muito obrigado pelo convite, essa oportunidade de vir aqui e conversar com a audiência. Foi interessante para a gente, principalmente para poder levar a ciência ao cidadão que às vezes não está tão próximo aqui do Instituto de Pesquisa. O DT é intenso, vamos falar um pouco do sistema de monitoramento. O monitoramento da Amazônia, ele vem evoluindo ao longo desses mais de 30 anos que o INPE trabalha. Ele começou bem analógico mesmo, papel, para quem não lembra disso, era uma folha de papel, o Terkron é um nome comercial, um papel poliéster. Você colocava em cima da imagem de papel e ficava lá desenhando, escolhido. Isso, à medida que a tecnologia vai avançando, o INPE vai avançando em pesquisas, a gente vai colocando novas melhorias no sistema. O Prodys passou a ser digital, veio o DT usando o dado moldes, aí depois a gente aproveitou os dados que são produzidos pelos cibers, é muito importante a gente chamar a atenção. O DT só conseguiu avançar, passar para uma nova fase, porque a gente teve acesso às imagens do WFI, que são as únicas imagens que tem no mundo com a resolução da casa de 50 metros e com a revisita quase diária. Então, usando esses dados do WFI, que foi desenvolvido aqui dentro do INPE, está a bordo do cibers do 4 e do 4A, a gente passou, então, a fazer o monitoramento de toda a Amazônia. Diariamente você tem dados, a cada cinco dias eu recubro toda a Amazônia, mas cada dia eu tenho um pedaço dele. Então, todo dia tem dado novo entrando no sistema. Então, com isso, você já tinha um monitoramento bastante eficiente, a cada cinco dias você vai conseguir emitir um novo alerta na mesma região. Mas o IBAMA entende que há uma necessidade de ter dado todos os dias para poder avaliar se aquele polígono está crescendo, como o número de alertas é muito grande, a gente entrega na casa dos milhares de alertas, o que a gente está fazendo? A gente então falou, olha, vamos desenvolver uma nova metodologia que além dos dados WFI que a gente usa, a gente possa usar também outros dados nessa região. Então, para isso, a gente desenvolveu um aplicativo chamado Forest Monitor. O Forest Monitor, ele permite o quê? Ele permite que você consuma os dados orbitais, dados de margem de satélite, diretamente da nuvem. Eu não preciso importar aquela imagem no meu computador, fazer o download, importar, processar, não. O Forest Monitor, ele permite que você acesse esse dado diretamente da nuvem, seja na AWS, qualquer nuvem que você tenha guardado aquela informação, ele traz aquela informação direto para a máquina, então você ganha muito tempo no processamento. Você consegue trabalhar com as imagens praticamente no mesmo dia. Então, com isso, o que a gente faz? A gente passou a usar, além das WFI, das duas canões WFI que estão a bordo, o CBS 4 e 4A, passamos a usar as imagens do Sentinel, as imagens do Landsat, inclusive as imagens do Sentinel radar. Então, com isso, a gente tem dados todos os dias para essas regiões que são as chamadas hotspots. O desmatamento, é importante que a gente diga isso, ele não é uniformemente distribuído em toda a Amazônia, então não faz sentido você ter esse monitoramento intenso em toda a Amazônia, ou ele tem que ser mais intenso, ele tem que ser mais duro, justamente nas áreas onde existe uma ocorrência de desmatamento. Então, é isso que a gente faz, é usar a inteligência. Você não precisa ter um sistema de monitoramento que você vai ter imagens de toda a Amazônia, todo dia. Isso, além de jogar recursos fora, é um trabalho gigantesco que não serve para nada. Então, você tem que ter um monitoramento forte, intenso, nas áreas onde realmente existe uma demanda intensa. Então, isso é usar a inteligência. Com o deter normal, eu faço o mapeamento de toda a Amazônia, uma vez por mês, a gente identifica, então, quais são as áreas quentes, aonde o desmatamento está realmente pegando fogo agora. Aí, nessas áreas, a gente foca e faz o deter intenso em elas. Então, quer dizer, eu consigo, todo mês, se for necessário, eu consigo mudar as áreas onde estão ocorrendo o monitoramento intenso. Hoje, a gente está fazendo cerca de 10% da Amazônia e está monitorado sob o deter intenso. A nossa meta é chegar a 20%. Com isso, hoje, a gente já pega 50%. Esses 10% da Amazônia que nos monitoramos, pega 50% do monitoramento de desmatamento oral. Ampliando isso a 20%, a gente vai chegar a mais de 70% do desmatamento. Quer dizer, é realmente a área que tem que ser monitorada com intensidade. As outras, você faz o monitoramento, é óbvio, tem que continuar olhando o que está acontecendo, mas não é a área que necessita de um foco mais duro. Muito bem. Você deixou bastante claro aí que o desmatamento não ocorre de maneira homogênea. Isso parece ser bastante óbvio, principalmente por conta do desmatamento ser feito por agricultores, pecuaristas e tudo mais. Cada um está fazendo o desmatamento perto de onde já está instalado. Que áreas seriam essas em que vocês têm... Você usou o nome hot, alguma coisa que eu não consegui entender? Hotspot. Em que áreas estão os hotspots? Dá para se dizer, tem mais no estado do Pará, tem menos nesse estado? O estado do Pará, infelizmente, é o campeão do desmatamento. Hoje é o estado que tem o maior índice de desmatamento, quase metade do desmatamento hoje está ocorrendo no estado do Pará, onde está uma frente de expansão mais intensa. Então, lá ele tem hoje dois das áreas, duas das... São cinco áreas hoje. Quatro áreas foram definidas em conjunto com o Ibama. A gente sentou com o Ibama e com o Ibama... Até porque o DT Intenso surge também de uma orientação do TCU. Você vai lembrar que no ano passado o Ibama já tinha tentado comprar o sistema de margem de alta resolução. O TCU avaliou esse edital e viu que era desnecessário. E recomendou ao Ibama que procurasse o INPE e conversasse com o INPE na possibilidade de desenvolvimento de outros sistemas complementares ao que o INPE já fazia. Então, dessa orientação do TCU surgiu o DT Intenso. Foi esse acordo, essa conversa, esse trabalhar junto entre o INPE e o Ibama que deu origem ao DT Intenso. E o DT Intenso, então, nessas quatro áreas que o Ibama definiu, uma área pega no Pará, uma área pega entre o Pará, até no limite mais ou menos do Pará com o Amazonas, depois tem uma em Rondônia e uma no Acre. Então, as áreas que estão com maior foco. O governo do estado do Pará, quando teve o conhecimento que a gente estava fazendo essa ação junto com o Ibama, se interessou, viu que era uma ferramenta muito útil, muito interessante e falou, olha, poxa, eu achei interessantíssimo. Nós estamos enfocando um maior esforço para poder fazer a ação mais dura também aqui no estado do Pará. Sabemos que o estado tem um estado que está em uma situação muito difícil de desmatamento e queremos atacar essa situação. Então, nos contactou e falou, olha, nós gostaríamos que houvesse mais uma área de DT Intenso do Pará, na região onde o governo do estado está focando em mutuação e ao longo da BR-163, no Progresso. Então, a gente também entrou nesse acordo com o governo do Pará e fizemos uma nova área sobre a região do Novo Progresso. Então, com isso, nós temos cinco áreas prioritárias que estão sendo monitoradas, que são chamados hotspots. É, hotspot para um desmatamento que usa queimadas é até sugestivo. Mas, faz sentido, faz bastante sentido. Mas, Cláudio, vocês já estão disponibilizando essas imagens do DT Intenso? O usuário comum pode entrar e falar assim, ah, isso aqui é DT Intenso, eu consigo acompanhar também o que está sendo feito? Ou, por enquanto, só para os estados e órgãos de fiscalização? Por enquanto, a gente está mandando esse dado só para os órgãos de fiscalização. Por que isso? Primeiro, porque ele é realmente um dado voltado, ele é muito focado para orientar o pessoal da fiscalização. A gente faz uma série de, além de fazer o mapeamento e a identificação dos polígios, como eu tinha dito, a gente cruza aquela informação com dados do CAR, o cadastro ambiental rural que está disponível na região, e aí você consegue obter novas informações, você sabe o número do CAR, quando tem CAR naquela área, você sabe o número do CAR, você consegue identificar a propriedade daquela área, você consegue identificar se tem mais de um polígono de desmatamento naquela propriedade, se aquele polígono aí, a gente trabalha com um linear de crescimento, a gente identifica novos polígonos no entorno de um mesmo polígono, para mostrar que aquele polígono está crescendo naquela área, qual a velocidade de crescimento daquele polígono. Então, são elementos que são importantes para a fiscalização priorizar as ações. De novo, o número de polígonos é na casa dos miliares, então é impossível, não é impossível, mas é muito, muito pouco provável que se consiga visitar todos os polígonos. Então, esse processo de priorizar é justamente para que a fiscalização diga, olha, bom, eu tenho mil polígonos, eu não posso ir nos mil, vamos focar nos dez que são os mais críticos para que a gente possa combater aquilo que vai ter maior retorno em termos de controle de desmatamento. Então, a gente manda isso para lá e a gente não põe isso disponível, primeiro porque para evitar que o cara que está sendo fiscalizado saiba que já está sendo monitorado. Então, você tem que até preservar a segurança das equipes que vão fazer fiscalização. A gente sabe que, infelizmente, as pessoas que estão nesse desmatamento, às vezes, são pessoas que são quadrilhas mesmo, né, que trabalham, que tem ligado ao agronegócio, que são extremamente violentas. Então, é muito complicado, você tem que preservar a segurança dos órgãos, dos indivíduos que estão lá fazendo a fiscalização. E também por uma questão de que a contagem da área que a gente faz com o DT é que é o dado, vamos dizer assim, o dado oficial mensal. Então, para não confundir, dizer, ah, deu no DT tanto, DT intensa, não sei quanto, não criar confusão, então a gente, por enquanto, não está disponibilizando nada para a população geral. Todos os órgãos de fiscalização, todos os governos estaduais, o IBAMA, ele vai para GLO, esse dado é um dado que está sendo encaminhado diariamente à equipe que trabalha lá no CSPAN, uma equipe que foi formada, o GIPAN, dentro do CSPAN, essa equipe, ela cooptou técnicos de várias instituições, o INPE tem um técnico lá no meio, então esses técnicos, eles recebem esses dados, fazem esse processamento lá para poder encaminhar isso para o Ministério da Defesa, que define quais são os órgãos, as ações. Definir, ah, hoje nós vamos trabalhar em tal região, vamos para tal região, essa tribunição hoje está com o Ministério da Defesa. Então, eles, a gente prepara todo o conjunto de dados e encaminha para que o Ministério da Defesa possa fazer as ações. Certo, Cláudio. A gente entende que o esforço para melhorar o sistema de monitoramento está sendo feito aí por vocês no INPE, a cada dia evoluindo com o PRODES e com o DETER. Mas a outra ponta, a ponta da fiscalização, infelizmente, não está conseguindo, não estamos aqui discutindo o porquê, não está conseguindo corresponder. Nós temos aí os dados do desmatamento de agosto, no comparativo com 2019, 19% a mais de desmatamento no mês, que já tinha sido, em 2019, um mês de grande desmatamento. O ano PRODES deve conter um recorde aí bastante negativo para a floresta, não é isso, Cláudio? Como é que é a expectativa de vocês para o fechamento desses dados? O mês de agosto, a gente ainda não fechou publicamente ainda. O mês de agosto deve fechar publicamente semana que vem o dado, porque a metodologia de divulgação do DETER é a seguinte, toda sexta-feira a gente disponibiliza o dado público para o público, o dado da semana anterior. Então, amanhã eu vou disponibilizar o dado que vai até dia 28 e na outra sexta-feira vai o dado até o dia 4, inclusive o dado do dia 31. Mas o que a gente percebeu no fechamento do ano PRODES, o ano PRODES é aquele ano que começou em agosto do ano passado e foi até julho desse ano. Quando a gente fechou esse ano PRODES no DETER, o que a gente percebeu foi um incremento de 34% em relação ao ano anterior. Então, a gente imagina que quando sair o PRODES no final do ano, deve sair um PRODES maior, não existe uma correlação direta, não é porque foi 34% maior no DETER que vai ser 34% no PRODESER, mas eles são bastante correlacionados. A gente percebe que existe uma relação muito forte, muito intensa entre eles. Então, a gente espera, sim, uma alta muito significativa no PRODES no final do ano. Infelizmente. O dado que a gente citou foi com relação às três primeiras semanas de agosto, comparativo com as três primeiras semanas do mesmo mês no ano anterior. E foi bom você ter falado que agora o INPE tem um funcionário no SENSE-PAN. O Ministério da Defesa está fazendo uma movimentação para adquirir um radar, um satélite, um satélite equipado com dispositivo radar que seria capaz de enxergar o solo mesmo com a presença de nuvens. Vários especialistas, várias pessoas se manifestaram dizendo que esse radar não atende, porque pelo valor estimado ele seria da banda X e não da banda C, ao qual nós já temos acesso gratuito. Você falou, inclusive, aí mencionou o Sentinel. No que que essa movimentação pode agregar ou vai agregar ao trabalho de vocês? Claudio, não sei se você está participando dessa conversa toda aí. Eu não estou participando diretamente. O INPE não foi, até onde eu sei, até mim, não chegou nenhuma consulta a respeito disso para que a gente se posicionasse sobre essa compra, se era interessante ou não. Eu entendo que se for realmente um satélite da banda X, vários especialistas estão falando em função do custo, é pouco interessante para a floresta. Para o monitoramento de floresta, estão falando que é o tal de uma constelação chamada ICI, que é uma constelação finlandesa, que foi desenvolvida para monitoramento de gelo. Então, só pela função primordial pela qual ele foi concebido, a gente percebe que talvez não vá ter realmente uma eficiência para fazer o monitoramento de desmatamento na floresta. O tamanho da onda dele é uma onda muito pequena, ele não vai conseguir diferenciar a folha de uma árvore da folha de um capim, então você não vai ter muita eficiência nisso. A gente entende que se for realmente isso, não vai agressar, em termos do monitoramento de floresta, não vai haver acréscimo. E a questão que se põe, na verdade, que a gente tem dito não só a respeito do monitoramento com radar, esse monitoramento com radar especificamente, mas também do monitoramento com imagens de alta resolução, que tem imagens todos os dias, é que o grande nó do controle do desmatamento hoje não é falta de informação sobre o desmatamento. Os sistemas de monitoramento, eles estão operando plenamente, eles têm entregue diariamente dados, o deter intenso entrega dados todos os dias nas regiões principais do desmatamento, inclusive dados com radar. A gente tem percebido que a capacidade de monitorar, de observar o desmatamento crescendo, ela está no estado da arte. O acréscimo de mais satélites vai ter um ganho, mas é um ganho marginal. Ah, vou ter mais 20 satélites fazendo, bom, tudo bem, você pode ter um ganho, vou conseguir fazer aquele polígono que era com 10 hectares, ele vai ficar com 10,1 hectares. Mas que diferença isso fez para o crescimento do controle do desmatamento? Nenhuma. Eu acho que esse recurso seria muito melhor utilizado, melhorando a questão da capacidade de fiscalização, melhorando a capacidade das equipes de campo, é lá que está hoje o grande gargalo em termos de fiscalização do desmatamento. Muito bem. Bom, só para que a gente encerre aqui a nossa conversa, o trabalho de monitoramento continua sendo feito normalmente, até onde a gente sabe, e vocês estão fornecendo dados em quantidade e qualidade nas plataformas disponíveis ao público e também para os órgãos de fiscalização. Você me corrija se eu estiver errado, Cláudio. Para os órgãos de fiscalização vai com uma semana de antecedência e para o público publica-se uma semana depois para que, obviamente, o fiscalizado não possa ter acesso, acesso, as imagens e as informações que vocês estão mandando para os órgãos de fiscalização. Está acontecendo, tem alguma reclamação, algum estado, algum município dessas regiões aí, dos hotspots, dizendo, olha, o dado de vocês não está correto, eu vim aqui e onde vocês falaram que está queimando, está tudo verdinho. Tem alguma incoerência nesse sentido, nesse momento acontecendo, Cláudio? Não, a gente não teve nenhum retorno nesse sentido, a gente continua, como você colocou muito bem, nós continuamos entregando os dados diariamente para os órgãos de fiscalização e para os tomadores de decisão, não existe delay. Então, o dado que eu produzo hoje, ele vai para o banco de dados e automaticamente ele está disponível para todos os órgãos de fiscalização e para os tomadores de decisão. Então, justamente para que eles tenham condição, capacidade de implementar as políticas de fiscalização. O retorno que a gente tem tido das equipes que vão a campo, por exemplo, a gente tem trabalhado muito junto com o pessoal da Secretaria do Pará, é que é 100% os acertos. Eles têm mandado fotos, a gente tem visto a pressão de material no campo e tudo que a gente aponta, chega lá, está realmente desmatado. Secretaria de Meio Ambiente do Estado do Pará. Isso, a SEMAS, a Secretaria do Meio Ambiente do Estado do Pará, a gente tem trabalhado bastante junto com eles, eles sabem o que eu falei, o Pará, infelizmente, é o Estado campeão de desmatamento, a Secretaria do Meio Ambiente do Pará está me dando um esforço de tentar reverter isso, estão trabalhando, a gente percebe, tecnicamente tem conversado com eles, que eles têm feito um esforço nesse sentido, não obrigatoriamente que tem dado certo, mas pelo menos a gente conversando com os técnicos, a gente percebe os técnicos realmente empenhados nisso. Tentando trabalhar nesse sentido. E o retorno que a gente recebe deles, das fotografias de campo, pontos de GPS, tudo, coincide, eles confirmam a nossa informação. E o PRODES também tem confirmado, depois, no ano seguinte, o PRODES tem também funcionado como um termômetro dessa capacidade de DT, porque ele está sempre confirmando os dados que o DT aponta como área desmatada.